e aí galera do youtube está com esse aqui mais uma gameplay gameplay vai aqui eu vou fazer um react vídeo do canal corre era corre berg só que agora é berg tv é um vídeo se não vou fazer o desafio deles que vai ser o seguir reiniciar o vídeo vou fazer o desafio vocês vão aí participar comigo que não pode rir galera esqueci não esqueça de deixar o like se inscrever para trazer mais o recorde aqui de um vídeo que eu não achei do corre berg oi oi eu já vi esse vídeo eu já vi esse vídeo engraçado oi o gato lutador Não, não, claro que o ator vai estar vivo, é só um filme Agora eu espero que eu consiga um emprego Pra poder pagar pelo menos a faculdade pública A faculdade pública é de graça Eu também consegui ir desse Ai eu vi esse, gente Eu recomendo o canal BergTV, o Corre Berg Que ele tem dois, se não me engano O cara morreu Eu não to falando de zoeiro, o cara morreu mesmo Olha como o cara é esperto, tá fugitivo, escondeu a moça pra sentar Não é tipo assim, esse vídeo vai ser um pouquinho chato, vai ser Gente, eu quase caguei de tanto rir Medo de uma gatinha Fica olhando, olha No cabelo da mulher Oh meu Deus Eu vi a reação dela Perdiu dois Eu vi a reação dela 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 O brasileiro é o futuro da humanidade Isso daqui acontece muito com qualquer pessoa Parabéns, você chegou ao final Como tá cinco minutos ainda, eu vou achar outro Eu quero saber qual foi dos dois que furou a almofada Esse é o quanto tá chovendo Não dá pra ir com o quanto tá chovendo Pode chover, pode chover, meu Deus Manta chuva, meu Deus Manta chuva, meu Deus Vai O menino me chamou de gordo Eu bati na cabeça dele A mãe dele perguntou Por que você batendo no meu filho Eu disse, ele me chamou de gordo Ela perguntou Você vai ficar mago batendo nele? Não, meu Deus Vingos Vingos Yeah This is a fake This is a fake Yeah E morrer E morrer E morrer Mãe, tá com a gente que eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Você tá chorando, mano Vou contar pra minha mãe Não se nem ir pra ela Se você tá ocultado Eu vou bater Se ferrou, velho Se ferrou Gente, sabe Vocês sabem o que é lascado? Sabe o que é pior que a morte? Pai, só que eu tô gravando, tá? Sabe o que é Se querer morrer Em vez de passar por isso? É você enfrentar sua mãe Olha a cara dele Não, dá um ligue Dá um ligue nessa cara Dá um ligue Eu vou ter que tirar foto aqui pra dub Se eu puder botar a thumb Se eu puder botar a thumb Que ultimamente eu já Tô assim Como é que bota a thumb? Mas se der eu vou botar Amor, posso te fazer uma pergunta? Claro Quem é essa fulaninha que tanto curte tu se fala bem? Não, eu vou de novo Caramba, meu Deus Amor, posso te fazer uma pergunta? Claro Quem é essa fulaninha que tanto curte tu se fala bem? É minha irmã Ah, é? Tá bom Ah, esse daí todo mundo quer Tomate, cebola, pimentão, tomate, cebola Merda, esqueci, velho Agora eu vou ter que botar lá Ah, vem manhã Falei pra manhã, velho Puxa, eu vou ter que botar tudo em novo Ah, não parece tão engraçado esse Cagou nas calças Cara Cara Véi Também Em segundo lugar Não, em terceiro lugar É você irritar um policial Não Botar em quinto Não, em terceiro Acho que em terceiro Vou botar em quarto Mas tipo Em segundo lugar É você irritar Um guarda da Inglaterra Que é o policial de lá Gente, você tá lascado Mas primeiro lugar É enfrentar a mãe Não enfrenta só a mãe Eu enfrentei Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Véi Não é legal não Ela correu Acabou o policial do jogo Parabéns Parabéns Você chegou ao final Pronto